E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Estou aqui na rua Cônigo João Ligabuê, esquina com a rua Luiz Pita. Vamos fazer aqui agora o projeto Rua Rua, o ataque do vampiro. Rua 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 Rua. 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 Rua 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 Rua. Rua Rua Rua. Rua Rua Rua. Rua 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 Rua. Rua Rua Rua. Tchau, tchau.